Fala aí galera, eu sou a Emerson, trazendo mais um vídeo aí de mais Summer K pra vocês, e mano, no vídeo de hoje aí galera, a gente vai trabalhar aí pra poder levar o Satsuma na vistoria, mano, também a gente vai fazer algumas encomendas aí pro Satsuma, e passando aqui um avisinho rápido aí pra vocês, mano, que esse vídeo aqui foi gravado em live, lá no meu outro canal secundário de lives, mano, então se você não se inscreveu lá ainda, o link vai tá na descrição, e é nóis, mano, segue lá, e é nóis, mano, bora pro vídeo. Música Música Bora, mano, essa partida é a cidade, mano, esse briga é esse eu, não morro, ó Música 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 Opa, é namorada, velho. Que direção dura é essa, mano? Os caras deixaram o flashback mais real e tentaram saber, né? Foi isso, né? Ah, perdi essa encarimba, velho. Enquanto o Satsuma vai no mecânico, ixi, que bonito, velho. Meu Deus. E aí, doidão? Ah, tem buta, velho. Qual foi? Ah, nossa, mas... Meu Deus, velho. Esqueci dessa moita, mano. É do combustível legal que eu tinha colocado no vídeo passado, velho. Nossa. Pra que que eu fui parar, velho? Eu não lembrei, velho. Ah, tá tirando do velho. Coitada. Vamos embora. Tchau. 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 Vambora, mano. Sao todo mundo já tá aqui. Chegamos aqui no esgoto. Caliga. Ó o seu guardo tocando, velho. Eировa. Será que é? Será que é branco? Não sei, hein. Vamos ver aqui. Ah, parou de tocar, velho. Mano, na moral, velho. Eu vou passar ali na cidade pra desativar alguns mods que eu tô usando aqui. O jogo tá mó desagregado, velho. Nossa senhora. Só de tomar desainhadão, né? Esqueci desse detalhe, velho. Bom, vamos lá pro mecânico agora, tá ligado? Vamos levar o Sato Suma no mecânicozinho lá, deixar ali um pouquinho lá. Pra poder dar uma alinhada nesse volante aqui, velho. Porque, mano, na moral, tá muito errado isso aqui, velho. Deixa eu ver. Vamos pegar o meu shift lá aqui. Sato Suma até agora aqui não tá demorando pra pegar mais, tá ligado? Coisa boa, né? É bom que a gente não gaste muita bateria. Aí, ó. Mais força pra nós. Aí sim, hein? Ó. Ô, na moral, lembrar desses caras aqui tá uma tristeza, velho. Meu amigo, velho. Tá ridículo isso aqui, velho. Tá ganhadaço, velho. Ah, não. Obrigado. Mano, olha isso. Tá quase dando uma volta. Nossa. Que isso, velho. Que isso, velho. Ó, dá pra ficar assim com o volante, ó. Só tem uma começando a esquentar daquele pique. Vambora. Tá quase chegando já. Eu vou montê-lo, pelo menos, hein? Mecânico. Mecânico fechou. Ah, tá mentirando, né, velho. Mecânico só dá trabalho. Tá, né? Vamos passar o tempo aqui de uma maneira aí correta, ó. Ai, ai, velho. E aí, mecânico. De boa, mãe? É, hitto, hyviä löytyi. Mä en tajunnat tua meia metissa tällaisi costli. Tô, é, eu tô te leu, mano. Eu tô te leu. Tô te leu, mano. Lua, velho. Esqueci desse detalhe. Mas tá de boa. Cinco mil aí pra nós, hein? Ó, vamo dar uma olhadinha nele aqui. O que mais? Ai, já cita o motor? Será? Entendeu o telefone aqui, né, mano? É importante. Olha, ó. Mais força, mano. Aí sim, velho. Aqui, ó. Mil setecentos e cinquenta. Tá vindo, mano. O barro de banheirão agora, hein? Meu Deus, velho. Enquanto isso, a gente vai fazendo um trabalho de força aí, velho. Obrigado. A gente vai encher o tanque lá do caminhão, porque ele tá meio vazio. E a gente vai fazer um trabalho de força. Vou fazer um bagulho aqui, velho. Escolar de tanque cheio. Tá, comei tanque. Vou ali pra casa aqui, mano, rapidão. E vou encomendar algumas paradas aqui pro Satsun, entendeu? Liga. Eu vou comentar aqui um... Vai ser isso daqui. Um kit de gestão pra ele, será que vale? Vale, né? O que mais, ó? Kit de escapamento aqui pra ele. Carburador duplo. Radiador. Volantão. Acho que sim, hein? Volantão é top. E as anteninhas, né, velho? Miriam eu vou encomendar agora, tá ligado? Que é meio desnecessário. Já tem os volantes ali que eu instalei o mod, né? Que é bem mais bonito do que esses bagulho aí, né? Então, é isso aí. Aí. Só esperar a comida chegar agora. Fazer um boate tranquilo, ó. É. Acho que não vai dar muito bom com esse carro, não, velho. Ué, o tema tá indo embora, velho. Faz ideia, velho. Puxa. Deve ser o horário de almoço dele. Ai, ai, ai. Tô, beleza, mano. Chegamos aqui na terceira força aí. Nossa, outra coisa ligando, velho. Tem que ver ali. ж Tô. Ai, e o cara das madeiras, được. Beleza. Oxh. Nossa, onde ia fazer lá, velho? Cu hora é quilometres de distância? Mas beleza Isso aí Ih, não tava sugando Ué Será que bugou? Será que só que faltava Ué Que bug é esse, doido? What the fuck? What the hell, véi? Ué Subiu Acorda o cara daqui, véi Ah, não vai ficar assim não, hein Oxi Falou que tava mais com o garoto, garoto Ideia O baguio tá certo Nossa Que isso, véi Ah, cadê a caixa de cerveja, véi Ah, você tá de brincadeira, véi Pode ir embora, carnista Tá uma difícil situação aqui, hein, véi Na moral, véi Não posso esquecer que aquela força bugou, véi Tem que dar meio, meio desconto Né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver quem que tá me aprendendo aqui. Ah, é o mecânico. Beleza. Ele tá pronto mesmo, galera. Ficou bem da olhinha, viu, véi? Só falta eu pintar as olhas de branco. Tá ligado? Mas daí deixa que eu pinto. Ganada a mochila. Beleza. Eu vou salvar o jogo, manos. Vai ter maior cuidado, né? E olha aqui, manos, ó. Alô. Aí, ó. Vamos aqui no MSGD aqui. Vamos aqui no play. Vou pagar uns bagulho aqui, véi. Aqui, ó. Ó, 1200. Aqui já vai ficar com 7. Tá ligado? Aqui vai ficar com 8. É, 7800. 1200. Tá ligado? Não. É isso aí, véi. Meu Deus, que jogo vagado é isso? Tá ligado com essa brigada aqui, ó. Bom, enquanto o carro vai esquentando aqui, ó. Vou pegando as minhas peças aqui. Outra coisa que eu vou pegar ele aqui, ó. É o velocímetro digital, mano. Aí. Bom, vou pegar a minha maletinha aqui também. Já vou. Colocando aqui o... Reloginho aqui pelo contagio, né? Aí, ó. Agora sim. Vovózinha pedindo leite, açúcar e salsicha no que tem. Beleza. Agora sim, né? Ó. Ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri